Meu amorzinho da vida! Tudo bem, amor? Eu estou ótima, graças a Deus! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que chegaram da loja da China, tá? Uma pequena comprinha da Wish, porque eu quis fazer um teste, porque eu nunca tinha comprado nada da Wish e outra comprinha foi da Shopee, onde eu tô comprando mais agora, tá bom? Deixa o like do amor, por favor, se vocês gostam de vídeo de comprinhas da China, gente. Lembro que no começo do canal eu fazia muitos desses vídeos e depois eu dei uma parada. Então tem muita gente nova aqui, então se vocês gostam, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal também pra eu saber que vocês querem aí um retorno de mais comprinhas da lojinha da China, tá bom? Bom, vamos começar! Tá aqui as minhas coisinhas, ó. Essa daqui é a sacolinha que veio lá da Wish e esse pequenininho aqui é da Shopee. Tem mais comprinhas a caminho, tá bom? Só que são da Shopee, então vou falar um pouquinho da Wish. Bom, no começo, quando eu comecei a comprar coisinhas da China, eu comprava muito na loja Kut. Que também faz parte da Wish e no AliExpress, tá? Eu sempre comprava desses dois, comprava muitas coisas. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre coisinhas da China, mas faz muito tempo, tá? Sobre os antigos, tá? Não estranha. E aí o que acontece? Quando eu comprava coisas na loja Kut, tinha muitos produtos que eram com frete grátis. Isso é o quê? Sim, quatro anos atrás, tá, gente? Isso é quatro anos atrás. Tinha muitos produtinhos em frete grátis. Na AliExpress também tinha, às vezes, uma... Você colocava no filtro frete grátis, aparecia vários produtinhos. Hoje em dia não tem mais. Então a gente tem coisas que não compensa tanto comprar por conta do frete, tá bom? Por isso que agora eu tô escolhendo mais a loja Shopee, porque lá todos os fretes são gratuitos. Independente de qualquer produto, tudo é gratuito. Então por isso que eu tô preferindo lá. E aí no começo eu comprava muito na loja Kut e na loja Express. Gostava, gostava muito. Tanto que tem muitas coisas que eu comprei nessas lojinhas da China. Na Wish, essa aqui foi a minha primeira compra, tá bom? Que fala aqui, ó, ela não veio como presente, não veio como documentos, tá marcado como outros, tá? Não paguei taxa em nenhum produto. Na verdade, eu nunca paguei taxa em produtos da China. Por quê? Rapidinho. Gente, a taxa é cobrada quando o produto é muito pesado ou se é algum eletrônico, tá? Eu entendo assim por quê? Eu sempre comprei maquiagem, pincéis, bijuteria, coisinhas de casa. Nunca me cobraram taxa. Nunca. Por quê? São produtos leves. A taxa é por conta do peso do produto. Por isso que eu acho que não compensa muitas vezes a gente comprar eletrônicos em lojas da China. Por que você vai pagar um frete, né, de mais de 100 reais às vezes? Como, por exemplo, se você comprar um celular em lojas da China, que a gente já viu muito aqui no YouTube, você paga um frete de mais de 100 reais muitas vezes, entendeu? Mas é por conta de quê? Por ser eletrônico, tá? Como eu nunca comprei nada disso, sempre que eu comprei foi coisinhas de casa, de beleza, enfim. Nunca fui taxada em nada e as coisinhas sempre chegaram em casa. Eu, graças a Deus, nunca precisei ir no correio buscar. Mas isso não tem nada a ver com frete, tá? Isso vai mesmo na sua região aí, se os correios chegam certinho, se tudo chega certinho. Vamos mostrar aqui, então, as comprinhas da loja da Wish, primeiramente. Que foi apenas dois produtos, porque eu quis fazer um teste. A loja da Wish, eu comprei só dois produtos pra ver se chegava mesmo. A estimativa de entrega nas lojinhas da China são sempre o quê? Três meses. São sempre três meses. Mas, dependendo do vendedor, chega antes, tá? Eu, graças a Deus, essas comprinhas que eu fiz até agora, chegou com menos de um mês a da Shopee e da Wish chegou com um mês certinho. Gente, na hora de você for comprar alguma coisa, preste atenção nos vendedores, tá? Escolha vendedores que tenha boas classificações, tipo várias estrelas, vários comentários com fotos, comentários do pessoal aqui do Brasil, tá? Porque eles sempre explicam, mandam fotos, explicam como é que chegou, se demorou ou não, pra vocês terem uma ideia melhor, tá? Esse daqui foi o que eu fiz. Eu pesquisei bastante sobre o vendedor e comprei. Comprei aqui um pincel, ó, aquele pincel de olhos, que, inclusive, esses pincéis já tem aqui no Brasil. Mas eu paguei muito baratinho nele. Eu vou tentar deixar a foto aqui do lado, eu só não sei se vai ser o valor real, porque eu não lembro mais do valor. Deixa eu ver se vem marcando aqui. Foi um dólar e noventa e quatro centavos, tá? Os jogos de pincéis. Veio esses quatro pincéis aqui de olhos, ó. Eles estão assim meio dobradinho, meio amassado, por conta da viagem. Então, super normal. Eu já tenho um kit de pincéis de olhos da China, por isso que eu comprei eles de novo, porque eu amo esses kits de pincéis. Eu acho que eles são super baratinhos. O que eu tenho aqui já tem o quê? Eu acho que uns cinco anos, nunca soltou certo, nunca fez nada. Então, eles são maravilhosos. E aí, eu quis comprar outro, como era um teste, eu quis comprar outro kit de pincéis, porque pra mim, a filha, é pincel nunca demais, né? Então, eu comprei outro kit, ó. Esses são de olhos. São mais pincéis pra esfumar mesmo, que é o que eu gosto de fazer, né? Aqueles esfumadão, que você sabe que eu amo. Então, esses pincéis assim, gordinhos, ó, são essenciais. Eu só queria que tivesse um cabo preto, e não tinha. Só tinha um cabo branco, mas tá tudo bem, né? Então, como eu disse, esse foi um dólar e noventa e quatro centavos, que dá aí, mais ou menos, uns seis reais, por aí, no kit. Esse que eu comprei na loja da Wish, foi esse kit de brincos aqui, ó. Ai, eu achei o pequenininho, ó. Tá procurando ele, peraí, gente. Esse kit de brinco, que eu também comprei pra fazer um teste, olha só. Eu comprei mais por conta desse daqui, ó. E esse outro coraçãozinho que tá aqui, ó, tá vendo, ó. Na verdade, ele tava aqui junto, que eu troquei. Esse da maçã tava aqui, e esse tava aqui. Mas quando eu fui viajar, eu coloquei ele aqui, porque ele é muito pequeno, ó. E pode perder. Mas, olha, é muito bonitinho, ó. Vem vários brinquinhos pra colocar no segundo, terceiro furo, ó. Aqui é um lacinho, aqui é coração. Aí tinha esse coraçãozinho também, bem pequenininho, ó. Se tá conseguindo ver? É um coração bem pequenininho. Eu vou deixar a foto aqui do lado também, de quando ele chegou. Pelo que eu vi no site, ele não tá mais disponível, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Mas não está mais disponível essa cartelinha de brinco. Mas tem um monte essas cartelas na loja da China, gente. Tem um monte, tá super na moda, né? Aqui no Brasil já tem também essas cartelas, né? Que eu quis fazer um teste e peguei o pincel e ele. Mas no Brasil tá muito na moda também essas cartelinhas de brinco. Que fala que é segunda, terça, quarta, quinta. Um brinquinho pra cada dia da semana. Então, eu amei esse daqui. Não lembro o valor, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, essas duas comprinhas aqui foi da loja da Wish. Gostei? Gostei. Mas eu paguei taxa, tá? Eu paguei aí um frete, aliás. Paguei um fretezinho, acho que de 3 ou 4 reais em cada produto. Agora da Shopee, que eu tô amando muito comprar coisas na Shopee. Eu acho que de todas as lojas da China foi a que eu mais gostei até agora. Primeiramente por conta do frete, né? Porque lá tem muitas coisas que tem aqui no Brasil, gente. Muitas coisas que tem na China já tem aqui no Brasil. Mas, lá sempre é mais barato. Então, se tem frete junto, acaba que fica saindo o mesmo valor daqui e não compensa, entendeu? Porque a demora, né? Ó, eu tô abrindo aqui. A demora é pra chegar também a tentativa. Então, se eu paguei um frete que vai ser o mesmo valor aqui no Brasil, compra aqui, cara. Compra aqui. Ó, vou abrir, tá? Esse daqui veio como outros também, que veio marcado aqui, né? Presentes, documentos, enfim. Veio marcado como outros. Então, também não paguei nenhuma taxa, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Eu vou deixar os preços aqui do lado, tá? Pra vocês, porque eu não lembro mais de nada. Eu comprei... Eu achei muito legal isso, gente. Aqueles... Adesivos de tirar cravo, ó. Comprei três na Shopee, tá vendo? Veio três. Na verdade, eu comprei mais pra colocar na minha lojinha. Mas eu não sei. Eu vou testar primeiro. Se eu gostar, eu coloco lá. Porque demora muito pra chegar e daí se acaba até chegar de novo, né? Enfim. Comprei os três, ó. De tirar cravinho. Não sei se funciona. Vou testar com vocês lá no Instagram e aqui também. E comprei também três cartelinhas. É... Três pares, né? Olha. Daqueles... Gente, eu usava tanto isso daqui quando eu comecei a comprar coisinhas na China. Porque isso era tão baratinho, gente. Há quatro anos atrás. Hoje tá um absurdo. E aí eu peguei uma promoção e eu comprei logo três. Mas hoje em dia esse daqui é mais caro, tá? Eu paguei centavos nesse daqui. Mas hoje em dia ele é mais caro, sim. Acho que cada um desse eu vi lá por mais ou menos uns dois dólares, uma coisa assim. Então não tá tão baratinho mais. Por quê? Porque a moda agora, meu amor, é skincare. Vocês percebem isso? Que tudo é skincare no Instagram, no Facebook. O pessoal tá falando muito de rotina facial. Então aí o que eles fazem? Aumenta tudo que é relativo à pele, né? Mas quando eu vi uma promoção lá, eu corri e peguei três pares. Esse negócio, ele é muito bom. Ele acalma muito a olheira. Sabe? Eu usava muito ele antes. Só pra gente comprar mesmo. Porque aqui no Brasil, um desse daqui é quase 10 reais. Então nem compensa comprar aqui. Mas hoje em dia a China compensa ainda se você pegar um preço legal igual eu peguei, tá? Porque ele é muito bom. Ele é de colágeno. Ele é um colágeno puro que você coloca aqui. Aí ele ameniza linhas. Ele usa a parte mais hidratada. Ameniza a olheira. Então são produtos muito legais que vale muito a pena ter. Então aproveita aí a promoçãozinha, se vocês encontrar, e compra. Compre porque vale a pena. Compre assim de bastantinho, sabe? De três, quatro. E por último, na Shopee, a minha dentista nem pode saber que comprou um negócio desse, gente. Não conta ela. Compre aí esse branqueador de dente. Gente, eu sempre quis comprar isso daqui, cara. Todo mundo usa isso no Instagram. Todo mundo usa isso nos vídeos aqui do YouTube da China. E eu tava louca pra testar um negocinho desse, ó. Falam que clareia os dentes. Se é verdade, não sei. Não sei. Mas eu vou testar com vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram. Mas é muito legal, ó. Tem um pincelzinho aqui. Aí você vai passando num dente, né? Eu sei como é que eu vou passar. Eu tenho aparelho, né? Mas eu vou tentar. Se não me engano, ele foi R$7, tá? Se não me engano, ele foi R$7. Então eu gostei bastante. Porque aqui um desse é quase R$20. Que eu vim na R$25. Então tá valendo ainda, né? R$7. Bom, eu fui deixando pra vocês o preço aí, né? Porque eu não lembrava. Esse eu lembrava que foi um só, né? Que eu comprei. Agora, quando é de bastante assim, eu não consigo lembrar. Mas, então, esse foi as minhas comprinhas na Shopee, tá? Que de todas as lojinhas da China que eu já comprei até agora. Kuti, Aliexpress, Wish e Shopee. Eu fico com a Shopee, tá bom? É o que eu indico pra vocês. Real é a Shopee. Porque todos os prédios são grátis. Então aí vale a pena, tá? Mas demorar dependendo do vendedor. Eu não posso falar pra você que não. Todos vão chegar em menos de um mês. Porque às vezes não, gente. A estimativa é de 90 dias. Se você ler lá, é de 90 dias. Mas sempre, na maioria das vezes, chega em um mês ou em dois meses. Depende da sua região também de entrega, né? E tudo mais, tá bom? E é isso, meu amor. Esse foi as minhas comprinhas da China. Eu falei aqui qual que vocês gostaram mais, tá bom? Comenta aí se vocês querem algum vídeo separado sobre algum produto, tá? Se vocês querem pra passar com uma resenha separada. Não esquece de deixar o like do amor. Vamos vir aí com uma parte 2. Tá chegando produtinhos da Shopee. Mais produtinhos que eu comprei. E é assim que chegar que agora tô comprando em mais quantidade, né? Agora que eu peguei confiança. Que eu sei que chega, chega certinho, tudo bem. Até no meu endereço, né? Porque eu tô de endereço novo. Então também foi um teste ali pra saber se chegava direitinho. Vi que chegou. Fiz uma outra comprinha. Então já deixa o like do amor se vocês querem essa parte 2. Escreve no canal pra você poder assistir essa parte 2. Você vai receber notificação. E é isso, minha vida. Um beijo no coração. Um beijo no Cheirão, os maravilhosos que eu amo de paixão. Fala no Instagram pra gente conversar mais. É isso. Te encontro lá, tá bom? Beijão. E até lá. Tchau.